Mano, você viu essa porta de emergência abrindo antes? Sim. Eita, né? Só vou ver o que tem aqui, mano. Galera, a gente tá entrando onde você é. Caraca. A vista daqui é alta mesmo, hein? O quartinho aqui é massa. O que você tá achando desse hotel aqui, mano? Massa? Bem basiquinho. Bem basiquinho, né? Galera, se liga nesse cordo aqui, cara. Bem basiquinho. Eu achei da hora. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Galera, a gente veio aqui num hotel em São Paulo. É verdade. A gente tá em São Paulo. Estamos em São Paulo passando o final de semana. Eu e meu parceiro Lucas. Fala, Lucas. É mentira ou é verdade? É isso aí, mano. É isso aí. Um showzinho ao menos. A gente veio pra ver o show do Quavo. Que tá no Brasil. E a gente veio lá de Curitiba pra cá. Pra São Paulo pra ver o show dele. E de outros caras que vão cantar aqui em São Paulo. Que a gente vai no show. Daqui a pouco. Acho que umas 4 horas a gente tá indo pra lá. Só que a gente ficou num hotelzinho aqui, cara. Muito bacana. Muito legal. Olha que legal. E eu vou ter que mostrar esse hotel pra vocês. Que começa logo com um corredor enorme. Se liga aqui nesse corredor. Cara, vai... Cara, vai dizer. Quando a gente chegou aqui e veio esse corredor, a gente meio que se perdeu, velho. Não, eu tô meio que... Parece um espelho, velho. Pra onde que a gente vai? Pra cá, pra cá... Tudo igual. Mano, vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar pra vocês. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Galera, é muito igual, cara. Pra lá e pra lá. É tudo igual. Esse aqui é o nosso café da manhã. Deixa eu voltar. Então, como vocês já viram, esse aqui é o quarto. De boa, tranquilo. Aqui a gente tem um espelho. Ali a vista que... Cara, tá bem legal, inclusive. Aqui a gente tem o banheiro. Quem tá de boa também, né, mano? A gente tem esse espelho aqui, enorme. Aqui embaixo a gente tem um frigobarzinho, daquelas coisas que a gente não pode tomar. Senão a gente paga 30 reais em uma coca. É muito caro, mano. Claro, velho. Mano, comer e, tipo, tomar alguma coisa em hotel é muito caro. Uma coca dessa aqui, tipo, deve custar, sei lá, um cincão na rua. Aqui deve custar, sei lá. Dez reais. Dez reais. É verdade. Mas o mais top é o que a gente vai mostrar agora. Porque a gente ficou sabendo que tem piscina. Pisciniana. Pisciniana. Tem academia. Bora! Esse hotel aqui é grande. É bem grande mesmo. Então a gente vai ter que dar um... fazer um tour aqui. Vamos lá. Vamos conhecer a piscina primeiro. Daí depois a gente vê se a gente aprontou alguma coisa ou não. Não, mano. Meu cartão tá aqui. Cadê o cartão? Tá aqui embaixo. Tcharam! Bora. Mano, tem que colocar esse negocinho pra fora aqui. Ah, é verdade. Senão eles não vão limpar. Como é que é pra limpar? Liberado a limpeza, né? Então bora. Mano, é muito grande isso aqui, velho. Acho que eu vou bater aqui no... Ops, não vou não. Bora, bora, bora. Não, não. Não, não. Aqui esses elevadores sempre tem um segredo, velho. Tem um, dois, três, quatro, cinco... Um roda roda e jacti. Na sorte, velho. Na sorte. A gente tem cinco. Qual deles você acha que vem primeiro, mano? Mais olha só. Mais olha só. Eu acho que vai vir esse. Esse aqui? Mas será que vem esse aqui? Um, dois, um, sete? Qual que é, cara? Não, vai. Um, 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 um... Nenhum. Aê! Jesus Cristo, mano. Mano, tá parecendo um shopping esse negócio aqui, velho. Não é um... Um hotel, mano. É um shopping. Ali é onde a galera vai almoçar. Ali na frente ali. A piscina parece que é ali pra baixo, onde aquelas moças estão descendo ali. Tá dizendo que ali é a piscina. Ou pode ser essa daqui também. Ou então, a piscina é essa aqui mesmo de baixo, cara. Tem uma galera cantando aí, mano. Muito estranho, velho. Mas o almoço aqui deve ser, mano, muito caro, velho. Ontem a gente chegou, galera, sério, ontem a gente chegou aqui e a gente veio saber quanto é que era pra jantar e tal. O jantar é R$80,00. R$80,00. Só pra jantar nesse restaurante. Imagina o almoço. Será que a gente consegue entrar aqui? A gente acabou de encontrar a academia. Se liga na academia, mano. A gente encontrou também a piscina, só que a piscina, tipo, sei lá, tipo, tá fechada, mano. Por que que tá fechada a piscina? Legal. Cara, a gente encontrou a piscina, mas a piscina tá fechada, se porra. Eita, porra, cadê meu cartão? Mano, eu não sei o que que tá acontecendo. Nossa, eu não tô acreditando, velho. Não, e tem outra, mano. A gente tava aqui tentando abrir a piscina. Galera, a gente acabou de encontrar a piscina. Tá fechado por quê, mano? Por que que isso aqui tá fechado? Ó a piscina aí. Oh, legal, cara. A gente tava tentando abrir a porta. Tava dando vermelho, porque a gente não podia entrar, só que a porta tava aberta. Tu é burro, cara. Que loucura. Opa. Olha, toalhinha. Tá quente, água, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Nossa, tá muito boa, mano. Mano, eu vou entrar nessa piscina aqui. Eu vou dar um tibum já. Bora dar um tibum? Eu não tô acreditando, velho. A gente vai dar um tibum na piscina. Aí vai ver a gente decodir tá aqui, tá ligado. Não entendi nada. Hã? Aí vai ver a gente decodir tá aqui. É, mano. Será que a gente pode estar aqui, velho? Tava aberto, mano. Mas é que não tem ninguém aqui, mano. É, foda. O Lucas já tá se aventurando aí. Tá boa? Nossa, velho. Tá boa? Não tá nem um pouco gelado. Não tá gelado? Vamos entrar, né? Mas, mano, tem uma coisa que tá me intrigando, cara. Por que que não tem ninguém aqui? Por que que não tem? Por que que não tem ninguém aqui dentro, mano? Só tá aí, só tá a gente aqui, velho. A hora do almoço também, né, mano? Mas, mano, tá muito estranho. De qualquer das maneiras, tá muito estranho, tipo... O máximo que vai acontecer é alguém chegar aqui e falar vocês vão ter aqui. Mas não tem ninguém aqui, cara. Olha isso aqui. E a gente deixou as coisas ali. E não tem ninguém aqui, não tem ninguém. Você vai pular? Não. Nem pudendo. Não! Filha das mães, não acredito, né? A gente vai aproveitar um pouquinho dessa piscina aqui e vamos ver se a gente não vai ser expulso daqui e depois eu continuo mostrando o hotel pra vocês. Tomou? Galera, a gente acabou de sair da piscina. E agora o que a gente vai fazer, mano? Agora a gente vai malhar. Agora a gente vai malhar. Só você vai malhar. É, só aqui, ó. Negativo. Negativo. Tá saindo longe. Fazer um bíceps, fazer um bíceps. É o bambam puro. É o bambam. Não vai ficar doido. A gente vai continuar mostrando aqui o hotel pra vocês porque isso aqui tem 10 andares, mano. A gente vai até o décimo andar e mostrar lá em cima, lá, mano. Como é muito... É 10? É 10 ou 13? 13. 13? Mano, tem 13 andares aqui dentro. Então a gente vai subir lá em cima. Agora a gente vai ver como é que é a vista lá de cima. Se tem abertura lá em cima ou não, tá ligado? Não, mas a parte que eu tô gostando mais é desse espelho. Olha esse espelho, que coisa mais legal, cara. Olha isso aqui, mano. Esse espelho é foda, né, mano? Mano, é muito da hora. Olha, cara. Deixa a gente ter mais bonito. Ah, daí é difícil. Vamos lá em cima? Vamos. No décimo terceiro andar? Bora. Bora? Vamos conhecer lá? Vamos ver o que tem lá em cima? Vamos apostar uma corrida? Esse aqui, eu achei um barão, né? Eu quero humilhar. Eita! Rapaz! Vamos pro 13. Tem nada de fato? Nossa, mano, meio escuro. Eu achei meio escuro, mano. Nossa, mas é tudo igual. Mano, você viu essa porta de emergência abrindo antes? Sim. Eita, né? Só vamos ver o que tem aqui. Mano, tem mais parada aqui, viu? Olha ali, tem uns colchões ali, mano. Tem mais um elevador aqui. É o quê? Tá, então vambora. Galera, a gente já está entrando onde não deve já. Pra lá não tem nada lá, mano? Será que tem terraço? É, eu não sei se tem como subir. Eu acho que não. Ah, tem mais janela aqui, mano. Com mais uma saída de emergência aqui. É só isso. Nossa, mano. Olha a vista, velho. Ponto estalhado aqui em São Paulo. Tem um terraço lá em cima, só que não tem como subir. Ah, eu achei que ia ter mais coisa, mano. Eu achei que ia ter mais coisa pra fazer. Que lá em cima ia ter um terraço, alguma coisa assim. Mas não tem, cara. Não tem. É só, tipo, corredores iguais a esses aqui. Enormes e infinitos. A gente já está pronta, a gente precisa ir pro show, senão daqui a pouco a gente vai chegar, tipo, já muito atrasada e a gente tem que, ó, canelar, senão a gente está ferrado. E eu vou filmar um pouquinho lá pra vocês, só pra vocês verem como é que vai ser, porque o negócio vai ser muito top mesmo, mano. Muito top mesmo. E tem outra coisa. Eu nunca fui em um show, tipo, assim, um evento, assim, tipo, um festival, tá ligado? Você sabia, mano? Eu nunca fui, tipo, nunca fui num festival. Ah, eu também não. É a primeira vez também? Ah, é. É sério? Sim. Legal! Eu não sabia, mano. Tipo, é a primeira... Foi em um show ou outro, mas é evento grande, assim. Então, evento grande, que nem vai ter, tipo, eu nunca fui, entendeu? Tipo, num festival. É a primeira vez que eu estou indo e eu espero que seja top. E é isso. Eu vejo vocês lá no meio da muvuca. Eu vejo vocês lá. G습니다. Vida? Vida. 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 E aí